Música Encantos e charmes não faltam na cidade da luz. Os crepes de chocolate na rua, croissants pela manhã. Como não se apaixonar por Paris? A noite a cidade faz jus a seu carinhoso apelido. Sem dúvidas, a Torre Eiffel é a magia de Paris. São 324 metros revestidos de uma iluminação dourada, que aviva a cidade e encanta os turistas. O destino preferido dos viajantes à capital da França é um atrativo a qualquer época do ano. Não é à toa que é a cidade mais visitada da Europa. Música Vamos embarcar nesta luxuosa aventura. Música Pousar em Paris requer requinte. E a cabine suíte da companhia Air France é perfeita para isso. Música Saindo de São Paulo, a passagem La Première está esgotada até o final do ano. Busquei, então, saindo de Nova York. E o preço por este conforto é de 49 mil reais. Música Quando estamos em Paris, romance, bem-estar são sinônimos de luxo. E o Hotel Plaza 10 faz parte da coleção luxuosa da cidade. A suíte royal de 450 metros quadrados recria muito bem o espírito parisiense. A diária é de 126 mil reais. Música Nada de valores. O mais importante para os hóspedes é a vista. Ter uma vida luxuosa combina perfeitamente com carros extravagantes. Música Ou passeios pela cidade de Balão. E adivinha onde os ricos têm essa oportunidade? De Paris. Compras, compras e mais compras. O que há de mais moderno e estiloso no mundo, você encontra aqui. Música O destaque está nos perfumes. E o Chanel 5 tem sim sua tradição. Porém, há mais de 100 anos inovando, a Carons traz luxo dentro do cristal. A sofisticada fragrância tem o preço de 7 mil reais. Música Há muito o que se fazer em Paris. Mas assim termina o final de semana dos poderosos endinheirados. Aproximadamente 310 mil reais. Afinal, Paris é ou não é a cidade perfeita para o luxo dos nossos sonhos. Música Gétain Paris Música Música